Como vota deputado Pedro Kemp? Declaração de voto, senhor presidente. Primeiro, quero dizer que ainda vou escrever um livro sobre as pessoas que acreditam ainda no comunismo. É interessante isso aí, viu? Eu vejo... Dá vontade da risada, pra não dizer... E a mamadeira de piroca também. É, o comunismo, meu Deus.